O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, falou sobre a visita do presidente Lula aos repatriados. É um momento importante, é um momento de encontro, um momento de celebração. E o presidente fez questão de estar aqui hoje e dar um abraço a essas famílias e todas essas pessoas que chegam neste local que hoje o mundo inteiro olha com absoluta atenção e perplexidade. O presidente tem sido uma voz muito firme no cenário internacional em defesa da paz, mas também é impossível que a gente possa silenciar diante de uma realidade onde já morreram mais de 20 mil pessoas em Gaza, mais de 40% dessas pessoas são crianças, 80% são crianças, mulheres e idosos. Não é possível que o mundo assista tudo isso sem que a gente encontre uma solução imediata para a paz. E o ministro Paulo Pimenta disse ainda que a partir de amanhã, o presidente Lula vai tirar alguns dias de recesso e retorna ao trabalho no início de janeiro.